Eu quero ver você mandar Coração Eu quero ver você mandar A razão Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Se toda hora é hora de dar decisão Eu falo agora No fundo eu julgo o mundo Falo consumado e vou embora Não quero mais de mais a mais me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios, percubei e vivo de memória O que eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca O que eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero ver você mandar narração Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Eu quero ver você mandar narração Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Se toda hora é hora de dar decisão eu falo agora No fundo eu julgo o mundo, parto consumado e vou embora Não quero mais de mais a mais me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios, percubei e vivo de memória O que eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca, que louca O que eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Que louca, que louca, que louca, que louca 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 Que louca Que louca, que louca Música Música E não existe pecado do lado de baixo do Eduardo Vamos fazer um pecado rasgado, suado a todo vapor Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, viracho de amor Quando é lição de pular, olha aí, sai de baixo Eu sou professor Música Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar Salata, trocar o automóvel E se me ousa Me abusa, lambuza Que a tua cabeça não pode E aí E aí E aí E aí